Aí ó, já iniciamos a semana como? No cardio, pai, porque hoje o pai, esse ano o pai vai xeipar! Mais um ano você falando isso, cara, desiste, não vai dar certo, toma de sua barriga, isso é louco! Em pleno 2022, ano, ano, da tecnologia! Tô no foco, filho, tô no foco, terceira marmitinha já do dia. Não tá nada ficar postando marmito no store, imagina hoje comer pizza, né? Nossa, Bruno! Ó, vim aqui no doutor hoje, ele vai fazer uns manipuladinhos aí pra ajudar a emagrecer. Ó, vou deixar uns manipulado top pra você, vai ficar no ponto, hein? Ai, manipulado, manipulado, vem trembolona pra ajudar essa barriga desse moleque, desse tamanho grande e... Olha, vou falar a verdade, nem bom pra resolver. Ó, nossa, Bruno! Não esquece, mano, você acha que, ó, minha namorada... Nossa, Bruno! Em pleno 2022, ano, ano, da tecnologia! É, moleque, ó, nunca vi aqui, ó, no endócrino, tem até docinho aqui, mano! O Gil, o Gil deixa eu comer todo tipo de doce, ó, Gil, eu vou pegar só um, tá, que não vai fazer falta. É, Oliver, sim, não vai fazer falta. Não vai fazer falta? Sai! Música Música Música